Nós estamos aqui na sala do Centro de Comando e Controle da Segurança Pública. Eu estou aqui acompanhada do secretário, secretário Sandro Caron, secretário Chagas Vieira, secretário da Casa Civil, do comandante da Polícia Militar, Coronel Márcio, do comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Ronaldo, também do delegado-geral da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, doutor Sérgio, assim também como dirigentes da PFOS, dirigentes da Academia, da Academia de Polícia, da Academia de Segurança Pública, responsável pela formação dos profissionais da Segurança Pública, também o dirigente da SUPESP, que é a superintendência de pesquisas, de dados estatísticos, que ajuda a Secretaria de Segurança com informações, com estudos. e também nós estamos aqui com os comandos, com comandos, o comando das, chamar todos os comandantes do grande comando, de raio, choque, as unidades e subunidades da capital e da região metropolitana. e estamos aqui, a primeira palavra é sempre agradecer, agradecer a todos, a todas, que servem nessa frente tão importante, nesse serviço público de alta relevância para a população, que é a segurança pública, enfrentando aquilo que eu considero dos grandes desafios que se colocam para o nosso país, aqui também no nosso Estado, mas que se dedicam, que se dedicam muito, permanentemente, de forma persistente, para que nós possamos ter sempre a condição, a melhor condição de avançar e de apresentar resultados cada vez melhores. Esse tem sido o esforço dos bons profissionais e a isso nós devemos sempre agradecer. O governo do Estado tem feito um permanente trabalho de investimento para garantir as melhores condições de trabalho, para garantir que os serviços, pouco a pouco, tenham cada vez mais eficiência, tenham cada vez mais a condição de prestar o seu serviço, uma cobertura cada vez melhor do serviço. Para isso, nós precisamos, claro, de pessoas, nós precisamos de profissionais. Ao longo do tempo, essa tem sido uma ação muito forte de incremento de profissionais nas diversas frentes, nos diversos órgãos, nas corporações que compõem a segurança pública. E nós temos hoje, nos dias de hoje, já com a previsão de que, por volta do dia 10 de junho, eles estejam concluindo a etapa de preparação para exatamente entrar em serviço, em torno de 560 profissionais da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, e também a inspetores e escrivães que vão reforçar, fortalecer o trabalho nas delegacias de todo o Ceará. É muito importante esse incremento. E nós temos hoje a homologação, homologuei hoje, já publicado no Diário Oficial de hoje, a homologação do concurso público, dos aprovados no concurso público para a Polícia Militar. O concurso foi feito para 3 mil profissionais, 3 mil vagas, e nós tivemos o resultado final, recebido hoje, e como eu falei, homologado hoje, no Diário Oficial, 2 mil 463 aprovados nesse concurso. Então, vão ser chamados imediatamente, já determinei aqui ao secretário, ao comandante Márcio, a imediata chamada desses aprovados, para que todos os procedimentos necessários sejam feitos com a brevidade possível e que eles possam logo, logo estar na academia, na academia de formação desses profissionais, cumprindo o necessário tempo de preparação deles, uma etapa, claro, essencial, mas eles já entram contratados, eles já entram como profissionais de segurança, que isso foi uma modificação que nós fizemos, nesse governo ao longo, já para garantir a eles essa condição de entrar no processo formativo, no processo de preparação, já como profissionais de segurança. E eu quero aproveitar também esse momento para fazer um anúncio, porque vocês viram que eu falei das 3 mil vagas, e somente 2.463 aprovados, pelas questões legais, formais do concurso. Então, eu quero aproveitar nesse momento e anunciar um novo concurso para a Polícia Militar, em que nós ofereceremos mil vagas, nós fazemos aí, tiramos essa, ou melhor, garantimos essa diferença, a expectativa que nós já tínhamos desse concurso das 3 mil vagas, e acrescentamos mais algumas, complementando assim, mais mil vagas, mais mil profissionais para a Polícia Militar, para reforçar, como eu falei, essa importante ação de incremento da polícia, de profissionais da Polícia Militar, porque isso vai ter um impacto positivo nos serviços, nos serviços por todo o Ceará, na ostensividade, em todas as ações importantes que a presença da Polícia Militar se faz necessária, é essencial para garantir a nossa maior segurança. A implementação das bases do raio, nós já temos 63 bases de raio implantadas, distribuídas em municípios cearenses, e a expectativa de seguirmos avançando, para isso nós precisamos de profissionais, para todas essas demandas que são feitas por mais segurança e pela presença de policiais. De imediato. Nós temos, de imediato, exatamente, já está a Secretaria e o Comando da Polícia Militar autorizada a tomar todos os procedimentos para que nós possamos, no mais breve tempo possível, ter o lançamento desse edital, desse novo concurso. Lembrando também que um dos esforços do governo vem sendo também a valorização dos profissionais, por meio de várias ações e tanto as promoções como as condições de trabalho, que é um elemento também de valorização, para que cada vez mais nós possamos ter esse meio necessário ao cumprimento de um bom serviço. Servidores públicos, como eu falei, servidores públicos com uma das grandes responsabilidades, que é garantir e trabalhar pela segurança das famílias cearenses, de toda a população. Então, repetindo, homologado hoje o concurso para 2.463 profissionais já serão chamados de imediato para começar sua preparação, serem contratados, começar a preparação na academia e o imediato segmento, a preparação do novo concurso a ser lançado o mais breve possível para mais mil vagas para profissionais da Polícia Militar. Então, muito obrigada, muito obrigada a todas, a todos aqui pelo trabalho, muito obrigada aos que nos acompanham nessa comunicação.